Olá, cervejeiros e cervejeiras! Vocês sabem qual é a origem da estrela vermelha da Heineken? Você sabia que nem sempre ela foi vermelha? Então roda a vinheta que hoje tem mais um mito cervejeiro. Olá, eu sou Nélio Castro e esse é o seu canal Bebendo com Amigos. Aqui eu falo sobre alguns mitos e verdades do mundo cervejeiro, além de, lógico, degustar muita cerveja. Se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita e deixa já o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e não se esquece também de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar aqui. Estamos às vésperas de uma eleição presidencial bastante disputada e com muita fake news. E nem a nossa querida Heineken escapou disso. Segundo alguns vídeos que circulam aí pela internet, a Heineken teria mudado o seu rótulo e retilado a estrela vermelha da sua marca exatamente para demonstrar algum tipo de apoio político. A Heineken de fato já alterou seu rótulo algumas vezes. E também a sua estrela nem sempre foi vermelha. Mas é preciso entender a razão disso. Primeiro, vamos entender qual é a origem da estrela na marca da Heineken e também por que ela é vermelha. Segundo o próprio site da Heineken, a estrela de cinco pontas aparece nos rótulos da cerveja desde 1883. Já a jornalista Barbara Smith, que escreveu o livro A História da Heineken, um livro que eu indico a todos para ler, ela acredita que a estrela de cinco pontas já era utilizada nos rótulos da Heineken desde 1867. Segundo ela, naquele ano, o fundador Gerard Heineken teria aberto um bar em Amsterdã com o nome de The Weifuck, que traduzindo seria o Pentágono, e que tinha uma estrela pendurada na porta. O preenchimento vermelho dessa estrela teria aparecido muitos anos depois, em 1930. Eles utilizavam a estrela vermelha exatamente para identificar e distinguir as cervejas que eram engarrafadas na fábrica da Heineken das cervejas que eram engarrafadas em fábricas terceirizadas. Com isso, um rótulo retangular, diferente e com uma grande estrela no centro, foi criado para diferenciar essa cerveja fabricada na Heineken e na Holanda. Foi quando a estrela vermelha apareceu pela primeira vez no rótulo da cerveja. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1951, em muitos países onde a estrela vermelha era associada ao comunismo, essa estrela foi alterada para uma estrela branca, com apenas uma pequena borda vermelha ao redor dela. Ao longo dos anos, essa borda vermelha nos rótulos de exportação da Heineken foi ganhando volume, até que em 1991 ela preencheu tudo e voltou a ser, sim, a estrela vermelha que a gente já conhece da Heineken. Mas o que significa a estrela da Heineken? Estrelas são usadas por cervejarias e mestres cervejeiros desde a Idade Média. Segundo a própria Heineken, que já fez um vídeo explicando isso, as cinco pontas da estrela da Heineken significam exatamente os elementos necessários para a produção da cerveja, que são eles água, malte, lúpulo, levedura e um quinto elemento chamado a mágica do cervejeiro. Mas então, por que a Heineken tirou o vermelho da sua estrela e mudou o rótulo da cerveja? Em novembro de 2021, a Heineken lançou rótulos especiais e colecionáveis, com o objetivo de anunciar mais sustentabilidade na produção das suas cervejas. Nesses rótulos temporários, houve uma mudança na estrela vermelha, que passou a ser temporariamente verde, reforçando o uso da energia 100% verde. Por fim, a estrela da Heineken não tem nenhum significado político, e eles usam os mesmos símbolos em todo o mundo e em todos os mercados. E aí, curtiu esse conteúdo? Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário também aqui, aproveite, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, aquele amigo que mandou uma fake news, aproveita, rebate ele com esse vídeo aí para ele entender exatamente qual é a origem da estrela vermelha da Heineken. E, lógico, boas degustas!